É isso aí galera, quase meia noite aqui, muito frio no nosso inverno gaúcho, mas vamos seguindo em frente aqui, então está o seguinte, veja que a gente gerou aqui os 10 números aqui, aleatórios, só que como vocês perceberam, então aqui nós temos um pequeno erro, não chega a ser um erro, porque na verdade a gente não está prevendo, mas ele pode gerar duplicados aqui, certo, aqui eu tinha que ter mandado eu limpar, estava que nem aqui, entre os três últimos lá, ele gerou aqui duplicado, até uma coisa que a gente teria que fazer aqui seria mandar limpar essa linha aqui, toda vez que entrasse aqui, mandasse limpar esse memo, memo, 1.lines.clear, então aí não corro risco aqui, sempre vai estar limpando, então o que nós queremos pessoal? Isso é uma coisa que eu lembro que já teve aluno que já andou me cobrando aqui, vejo que, vamos ver, tem repetido aqui, tem 2, 9, duas perguntas, 9 não pode ter, aqui tem 2, 7 e assim por diante, então como é que a gente faz para resolver isso aí? E veja que outra coisa, veja que aqui nós temos aqui um 10, eu poderia ter aqui uma variável constante, por exemplo, const quantidade, está aqui, const quantidade, certo, eu poderia ter esse cara aqui e aqui eu colocar 10, ok, e aqui em vez de usar o 10 aqui, usar o quantidade em cima, na verdade vai dar no mesmo, é apenas uma coisinha a mais aqui para vocês, está ok? Então vamos lá, aqui ó, então beleza, tudo mesmo coisa, mas não pode ter repetido, certo? Imagina um sorteio, derifa, enfim, não pode repetir, o cara não pode ganhar duas vezes o mesmo prêmio, né? Então, beleza, então como é que a gente vai fazer para resolver esse problema? Bueno, então vamos deixar esse exemplo aqui, aqui, vamos botar aqui mais um botão, certo? Vamos botar aqui mais um botão aqui, e esse aqui então vai gerar 10 números só que não repetidos, gerar 10 números sem repetição, tá? O nome aqui então, text aqui, gerar 10, gerar números, né? Gerar números sem repetir, certo? Então aqui não importa a quantidade, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, né? Sem repetir, então o que a gente vai fazer? Eu até vou aproveitar uma parte do código aqui, para CTRL Z aqui, vamos aproveitar aqui uma parte do código, tá pessoal? CTRL Z aqui e vamos colocar aqui, então o que a gente vai ter? Vamos ter uma constante aqui em cima, tá ok? Nós vamos ter um i aqui também, e nós vamos ter aqui uma variável aqui, nós vamos ter que ter um array para que eu possa então pegar esses números aqui, fazer uma jogadinha aí para não haver repetição, tá certo? Então vamos criar aqui um array aqui de dados aqui, veja que nós temos esse var aqui e vamos criar aqui um array aqui de dados, vou botar aqui então, por exemplo, números gerados, certo? Esse número gerados aqui, esse número gerados aqui, ou mais aquele que deu uma louca, né? Esse número gerados aqui a gente vai fazer com que ele, a gente vai vai ser um, dois pontos, um array, certo? Em que ele vai fazer, vai começar no 0, no 0, como eu botei 10 aqui, então seria até quanto? Então até o quantidade menos 1, né? Então se essa é um 10, então tem que ser até o 9, do 0 ao 9, né? Certo? Na verdade isso aqui é o que você tem que fazer para que ele funcione perfeitamente, então até porque o outro já não vai existir, né? Integer, ok. Beleza? Então eu vou ter que armazenar esse cara aqui dentro de um array. Então o que nós vamos fazer? A gente vai ter que fazer uma jogadinha aqui, eu vou criar mais duas variáveis aqui para que a gente possa resolver isso. Então vai ser um array que vai ser um número auxiliar, certo? E também um número aleatório, certo? Está aqui num num aleatório, ok? Então vamos lá. Nós limpamos o nosso mesmo clear aqui, ok? Então primeiro vamos fazer um for aqui, pessoal. Vejo que ele já me traz aqui um i, né? Já facilita um pouquinho a nossa vida. Então vamos fazer com que ele comece esse aqui em 0, certo? Até o quantidade menos 1, certo? Até o quantidade menos 1. Vejo que antes ele mostrou aqui do 1 até o quantidade, né? Então até o quantidade menos 1. Bueno, o que eu quero que ele faça? Vejo que nós criamos aqui o nosso array ali em cima que é números gerados, né? Então números, números gerados. Esse cara aqui, vamos dizer então que lá na minha posição i, ele vai receber então a posição i mais 1. Então vou fazer uma jogadinha aqui para ele não repetir, tá certo? Agora sim, vamos vir aqui de novo um for, vejo que ele já me trouxe aqui tudo de novo, esse cara aqui. Então agora sim, a gente vai fazer de trás para frente, tá? Vamos pegar esse quantidade aqui, menos 1, QTD, menos 1. E aqui então a gente vai usar o down to, vai estar aqui, até 0, ok? Aqui eu vou ter que botar um begin aqui, porque nós vamos ter que fazer uma programaçãozinha aqui bem básica, certo? Que vai ser o seguinte. Então, agora a gente vai fazer aqui esse número aleatório que nós criamos aqui, ele vai receber, tá? Um número randomizado, random, tá? E o que ele vai fazer? Vai pegar aqui do i mais 1, tá ok? Então vejo que ele só vai pegar então aqui, sempre do i mais 1. Vamos jogar para o meu número auxiliar aqui, fazer com que ele receba então o número na posição, onde ele está aqui? Número, que ele está aqui, num auxiliar, não, número gerado, né? Números gerados aqui e aqui dentro então a gente vai colocar o i. aqui, na posição i. Agora, esses números gerados que nós fizemos aqui, na minha posição i, vamos fazer com que ele receba lá do número gerados, números gerados aqui, aqui do número aleatório que nós geramos ali em cima, ok? Beleza. E agora para finalizar aqui, a gente vai fazer com que esse número gerado gerado aqui, nos gerados aqui, na posição número aleatório, opa, número aleatório receba o número auxiliar. O número auxiliar. Beleza. Isso aqui, pessoal, na verdade, isso aqui, na verdade, é lógica, é lógica, é algoritmos, né? Eu poderia até dar uma aula aqui de algoritmos para vocês, fazer teste de mesa e tudo mais, mas aí a gente vai estar extrapolando aqui a nossa ideia, tá ok? Então, a gente vai pegar aqui o número lá, até eu posso fazer assim, eu posso botar aqui, o mais baixo desse meu número gerado aqui, aliás, dessa minha, desse meu array, na verdade, né? Que é o número gerado aqui, que também, ou seja, vai pegar do mais baixo até o mais alto desse meu número gerado aqui. E aqui dentro eu posso simplesmente mandar, então, pegar aqui o memo que a gente criou, .lines.add, e daí mandar mostrar, então, que convidando int to str, certo? O meu array, certo? De números gerados. Opa, números g... Onde está aqui? Números... Ah, não sei por que não está aparecendo, mas tudo bem. Números gerados na posição i, ok? Beleza, vamos rodar isso aqui. Opa, tenho dois erros aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, sim, aqui é... Aqui é um array, né? Então, não pode ser dessa forma. Vamos lá aqui. Vamos testar aqui, então. Esse aqui é o meu botão dois cliques, né? Ah, vejo que ele está gerando... Deixa eu ver aqui. Ah, ele está aceitando repetição. Deixa eu ver o que eu fiz de errado. Então, deixa eu ver aqui, números gerados. Ah, eu não queria fazer um teste de mesa aqui. Tudo no... Ah, aqui, eu estou no botão dois, rapaz. Eu estou no botão dois e botão três. Ah, eu inverti, peraí. Deixa eu testar aqui. Acabei invertendo aqui os botões. Eu só inverti os botões aqui. Tá. Ah, sim, aqui. Esse cara aqui é esse código que a gente fez. Vejo que não tem nenhum repetido, ó. Olha só que legal. Não tem nada repetido aqui, então ficou muito bom mesmo. Esse aqui, sim, esse aqui é o antigo que repetia. Então, até vou renomear esses caras aqui. Tá. Então, esse cara aqui... Esse cara aqui... Esse aqui vai gerar dez números. Tá. Esse cara aqui, então, vou anotar aqui, ó. Gerar... Esse aqui vai gerar dez números podendo haver repetição. Gera dois números. Pode ter repetição. Certo. Esse cara aqui vai gerar dez números sem... Gerar dez números sem repetição. Então, é um código bem legal aqui que... Gerar dez números sem repetição. Ok. Então, show de bola, tá. Bessoal, sim, você já tem um exemplo bem completo. Ah, uma coisa muito importante. Veja que aqui ele está fixo. Veja que nós temos aqui uma variável que é fixa. Mas, dali a pouco, você quer dizer, ó. Não, eu quero... Ele gere dez números, mas conforme um valor tal. Certo. Então, vamos botar aqui, gerar números sem repetição. Então, como é que a gente faria isso? Vamos colocar aqui um edit aqui, ó. Colocaremos aqui um edit aqui. Então, esse cara aqui vai ter uma quantidade X, então... De números. Então, tá aqui um label aqui. É outra coisa importante, né. Botamos... Vamos fechar esse cara aqui. Botamos esse cara aqui. Esse cara aqui. Então, esse cara aqui, ó, seria um... Por exemplo, eu quero botar uma quantidade X de números. Quantidade de números, certo? O cara vai botar nesse cara aqui... O cara vai botar uma quantidade X de números. Certo? Aqui o cara vai botar uma quantidade X de números. E aqui vamos dar gerar sem repetir. Então, botam... Aqui a gente vai mudar gerar sem repetição. Ok? Gerar sem repetir. E vejo que já vai ser uma coisa a mais. Gerar sem repetir. Ok? Então, mais uma coisinha... Que estarei mostrando aqui para vocês. Tá? Gerar sem repetir. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos botar isso aqui mais para cima. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o mesmo desse código aqui, ó. A gente vai pegar tudo o mesmo, só que a gente vai usar um comandinho a mais. Certo? Uma coisinha a mais aqui no código. Ctrl V aqui. Certo? Veja que, por enquanto, ele está gerando para... Para os 10. Certo? Aqui, ó. Sempre gerando 10. Ok? Beleza. Só que... Só que eu quero que ele receba um valor fixo. Ou seja, esse meu array que nós criamos ali, não é um array com valor definido. Tá certo? Então, esse array aqui, a gente faria o seguinte. A gente colocaria aqui em cima, simplesmente, o array of integer. Aqui, ó. Array inteiro. Tá vendo aqui? Ou seja, eu não sei qual que é o valor. Certo? O valor vai vir depois de algum outro lugar. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí, agora, a gente vai usar um comando muito legalzinho, que é o seguinte, ó. Aqui. Pode ser que na primeira linha mesmo, tem um comandinho chamado, então, aqui, set length. Ou seja, eu vou citar o tamanho. Ou seja, eu vou citar o tamanho, certo? Vou citar o tamanho. Para quem que eu vou citar esse tamanho, pessoal? Eu vou citar justamente para o meu array, que é o meu aqui, ó. Números gerados. Ou seja, esse cara aqui, eu vou gerar um valor que vai vir da onde? Lá dentro do meu edit. Então, eu vou colocar o strtwint, certo? Porque ele vem lá do edit, dentro do edit 1.text, certo? E esse cara aqui, ó. Essa quantidade que nós criamos aqui em cima. Isso aqui, você não vai mais precisar dela. Ok? Na verdade, você até pode usar essa quantidade, mas vamos tirar ela daqui, ó. Ela não vai ser mais constante. Vamos botar ela aqui, ó. Quantidade. Já que lá embaixo a gente está usando. E aqui a gente diz, então, que essa linha vai variar a quantidade. Qtd aqui, recebe exatamente esse cara aqui. Tudo isso aqui, ó. Ctrl X. Vamos receber esse cara aqui. E esse cara aqui recebe o Qtd. Ok? Dessa forma aqui. Vamos dar um Ctrl D aqui. Dessa forma, o que a gente vai fazer? Nós vamos informar uma quantidade. Aqui, ó. Vamos informar uma determinada quantidade aqui, ó. Quero 5. Repetir, ó. Repetir o 5. Vamos botar aqui 10. Olha lá. Botou 10. Vamos botar aqui 6. Só 3. Olha lá. Beleza? Show de bola. Então, eu acho que resolvemos aqui a questão aqui dos números aleatórios. Show de bola para vocês. E agora sim, a partir da próxima aula, agora que vocês já sabem tudo isso, a gente vai partir para implementar números aleatórios aqui com relação às nossas perguntas. Tá certo, pessoal? É bom que eu tenho esse exemplo aqui para vocês funcionando. Esse aqui não é um curso aqui de algoritmos e lógica, senão a gente já poderia pegar e fazer linha a linha, fazer teste de mesa, que nem eu sempre fazia aí com meus alunos no meu curso de lógica. A gente fez muito isso para explicar o que ele faz passo a passo, tá ok? Mas aí eu acabo fugindo aqui do conteúdo, tá bom? Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.